Na manhã dessa terça-feira, dia 11 de maio de 2021, estamos aqui com o vereador Daniel Nascimento. Vereador, o senhor pode falar para a gente e para a população que nos assiste nesse momento sobre os requerimentos apresentados hoje aqui na Câmara de Palmas? Então, hoje nós apresentamos um requerimento que foi aprovado sobre colocar proteção de tela no local onde está sendo feito roçagem, devido a acidentes. A gente acompanhou matérias que teve carros que foram danificados por conta de estar sendo feito a roçagem, mas não ter uma tela de proteção. Imagine um carro ali numa rotatória em um local alvejado por uma pedra e ali perde o controle, sobe a calçada e são vários números. E as pessoas estavam reclamando e questionando sobre essa falta de proteção na hora de fazer a roçagem. Então, a gente protocolou esse requerimento, foi aprovado e agora vamos acompanhar as obras com uma proteção ali para promover mais segurança para a população. Vereador, e como o senhor avalia esses mais de 100 dias de legislatura aqui no Parlamento Municipal, inclusive até as suas ações aqui na Câmara? Olha, elas têm sido boas. Esses dias estão sendo produtivos. A gente começamos agora, estávamos no recesso apenas com um dia de sessão e agora voltamos para os três dias de sessão, um carro dentro do protocolo, seguindo uma norma de segurança e para que a gente possa pautar os projetos e fazer com que nossa cidade possa realmente caminhar agora. O que a população palmeense pode esperar do vereador Daniel Nascimento pelos próximos três anos e meio de mandato? Comprometimento com a população. Nós fomos eleitos pelo povo, estamos aqui para o povo e com certeza o que for preciso nós vamos estar fazendo para beneficiar a população palmeense. Falamos com o pastor Daniel Nascimento, também vereador, aqui na Câmara de Palmas, nesta terça-feira. A Câmara da 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 Câmara da